As empresas de transporte rodoviário intermunicipal não precisam mais comprovar a propriedade de quantidades mínimas e as idades máximas dos ônibus para obter registro no DETER, o Departamento de Transportes e Terminais do Estado. Um projeto de autoria dos deputados Coronel Mocelin e Jerry Comper, aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, alterou a Lei de 2007 que trata do registro dessas empresas. A matéria foi sancionada pelo governador e a mudança já está valendo. O objetivo da nova lei é permitir que mais empresas possam explorar o transporte intermunicipal, o que pode gerar oferta de melhor serviço e menor preço para os consumidores. A lei é idêntica à regulamentada pela ANTT para as viagens interestaduais e internacionais. O governador deverá definir por decreto a documentação necessária para o registro e para as renovações anuais de ônibus e micro-ônibus intermunicipais. A lei determina que as empresas precisam comprovar, no mínimo, a propriedade dos ônibus e se os veículos com mais de 15 anos atendem as condições de segurança exigidas mediante apresentação do certificado de inspeção veicular emitido por entidade credenciada e com periodicidade anual.